Fala galera, hoje vou mostrar para vocês um lançamento da Bluster Alto-Falantes, o BMG 10. O modelo possui valor em RMS de 550 watts nominais e 1.100 musicais, sendo um dos maiores valores em woofer do mercado com 10 polegadas. Para conseguir esse valor, foram utilizadas algumas tecnologias do modelo mais forte da marca. O Special Competition é montado em uma carcaça de alumínio quadrada, oferecendo ótima resistência, melhor timbre e maior aproximação do centro, dos altos falantes de médio, possibilitando melhor acoplamento acústico ao sistema. Ela também possui entradas laterais de ar, que facilitam a troca de calor da bobina com o ambiente, fazendo com que a mesma trabalhe em temperaturas mais baixas e diminuindo as famosas compressões dinâmicas por excesso de temperatura. Seu conjunto mecânico é composto por cone de celulose prensado, borda de tecido impregnado, guarnição em borracha e logo personalizado. Conta ainda com bornes de pressão para facilitar a instalação, centragem feita de materiais especiais e bobina de 3 polegadas de capton com fio de alumínio e revestimento de cobre. Seu conjunto magnético é outro diferencial. Possui imã simples de 200 por 20 milímetros, com adesivo personalizado da fabricante, proporcionando ótimo design, peças usinadas com alta precisão e pintadas em preto. A parte traseira possui sistema de resfriamento da bobina, com os furos de abertura para o gap. Com essas características, proporciona uma resposta de frequência de 70 a 6.000 Hz, QTS de 0.30 e FS de 72.7 Hz. Veja as especificações completas. Outro diferencial do modelo é a disponibilidade da opção de bobina simples de 4 ohms ou 8 ohms, servindo perfeitamente para quem deseja médios de alto desempenho em Seu sistema de som profissional, PA Line Array. Seu sistema de som automotivo externo, com um sistema de 4 vias, muito utilizado nas regiões norte e nordeste do Brasil. Ou até mesmo em caixas residenciais Bob Esponja, utilizando somente uma ou duas unidades, casando melhor com os módulos disponíveis no mercado. A Bluster é a marca utilizada na F-250 Trucadona do Sul, um dos maiores sistemas de som automotivo do Brasil. Para mais informações, acesse nosso site, somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho